Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos terminando a safra 2022-2023 de soja. Esperamos que esse ano ela surpreenda, que seja bem melhor do que a última safra. Depois da última safra aí, colhemos em média 20 sacas por hectare. A região sul foi muito afitada devido a grande estiagem. Laninha atuando fortemente aqui no sul do Brasil. Então pessoal, se ainda você não for inscrito no canal aí, se inscreve, ajuda a fortalecer o canal aí. Já passamos de mil inscritos, vamos firmes, construindo uma agricultura cada vez melhor e mais forte. Até amanhã pessoal com os companheiros. Último dia de plantio. Começo de novembro aí já. Vamos ver se a safra esse ano vai ser boa ou não. Pessoal, a primeira coisa aí que eu quero mostrar pra vocês é essa questão de qualidade de semeadura. Essa qualidade de solo também. A gente fala muito em sistema intensivo de produção, mas muitas vezes a gente esquece de uma boa cobertura de solo, uma boa palhada. Até mesmo a rotação de cultura aí. Os princípios básicos do plantio direto. Eles são interessantes e com a melhoria da qualidade do sistema você tem aumento da produção a longo prazo. Algumas pesquisas aí mostram que o aumento da matéria orgânica, ela precisa de pelo menos um aporte de 10 a 12 toneladas de matéria seca por hectare ano. E com isso aí a gente começa a ter um aumento expressivo quando a gente começa a trabalhar com milho, trigo ou até propriamente aveia preta. Vou mostrar pra vocês aí o que chama bastante atenção esses resíduos vegetais. No caso, aqui era milho safrinho, onde foi feito esse aporte e depois essa sucessão com trigo. Não se saiu tão bem assim o trigo, principalmente pelo aumento expressivo no número de doenças na área. Isso eu venho muito chamar atenção por essa questão de quantidade elevada de precipitação. Mas essa apalhada, o resíduo vegetal que fica, isso sempre chama atenção de quem gosta desse tipo de coisa, pessoal. Então, podem ver resíduo de milho ainda presente na área. Milho safrinho. E com isso, um grande aporte de palha, de resto cultural de trigo. A gente pensa em torno de 7, 8 toneladas por hectare, mais o que vem ainda do milho. A gente supera longe esses pelo menos 10 a 12 toneladas por hectare ano que precisaria para o aumento de matéria orgânica. Podem ver também a coloração de solo, solo um pouco mais escuro. Essa matéria, essa camada é mais acima. Então, superando, já vi 5% de matéria orgânica. Que é uma matéria orgânica expressiva para o sistema produtivo e também para a qualidade de plantio. E, teoricamente, para a melhoria da produtividade final, pessoal. Vou mostrar para vocês aí um pouco como que está ficando o plantio aí. O que a gente fez na área... Podem ver que está uma área limpa, está uma área homogênea. Muito pouca coisa de planta daninha. Terraço. Terraço embutido aí. Lembrando também os princípios básicos da conservação de solo. Que é muito interessante que devemos seguir esses princípios aí. Então, a primeira coisa que a gente fez... A gente dessecou esse trigo com glufosnada amônio. Produto registrado comercialmente. Único produto aí que tem registro para a cultura do trigo. A gente utilizou óleo mineral. E foi simplesmente fantástico esse controle até mesmo de buva. A buva, ela não vinha estressada, pois estava chovendo bastante. Então, ela estava absorvendo ao máximo essa quantidade de produto. Após isso aí, foi feita a colheta do trigo. Então, a gente continua... A gente segue o plantio. Terminamos hoje. E, mesmo ontem, a gente já fez uma aplicação de sulfentrazone mais diuron. Produto comercial aí conhecido como stone. O produto aí que ele vem se destacando na pré-emergência. Vou mostrar também como ficou o controle de buva. Diz que é uma área totalmente infestada de uforba heterófida, leiteiro. Então, a gente veio pensando num manejo específico para o controle de leiteiro. Tamo aí, pessoal. Os companheiros. Vamos lá. A semeadura da soja em 2022. Uma buva em estágio elevado. Pode ver que esse sintoma é característico do glufosinado da amônia. Pode ser que talvez ela rebrote, mas acredito que não. Ela não vai causar um prejuízo para a soja. E, após isso, foi feita já essa aplicação com sulfentrazone mais diuron. Essa buva provavelmente ela vai rebrotar. Ela foi cortada com a colhedora. Até quebrou a raiz aí, tentando arrancar. Essa planta de buva. Uma raiz pivotante muito agressiva. Não sei vocês, pessoal, mas... Lavoura aí combina com tererê. Os paraguaia tomam muito aí. A gente aprendeu na faculdade, mas também com os amigos aí. Esse adubo aqui, 4,30 e 10, tem uma formulação. E tem enxofo e cálcio junto, hein? Corionos, super simples. Uma mistura, pessoal. É um adubo bom. Um adubo interessante, hein? Uma formulação. A gente está utilizando em torno de 55 quilos por hectare. É uma pontuação de fósforo, uma adubação baixa. A redução é principalmente pelo custo. O sensor de adubo. Ao mesmo tempo, a gente otimiza... Na semeadura de inverno, não incomoda. Para quem pensa adquirir, aí, esse sensor pode adquirir. Sem problema nenhum. Sensor sem fio. O motor mecânico, titânio. A gente também, também. A gente quer bem trabalhar, na velocidade certa. A gente se compreende. A profundidade de semento, em torno de 2, 3 centímetros. Terras doais. Tem outro vídeo que vemos. Seguimos com o plantio, hein? Vai ver. E aí E aí Bora lá Vamos 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 A pressão pessoal Estamos trabalhando em torno de 1.8 bar Está mais ou menos uma vazão de 55 litros por hectare A melhor vazão Seria superior 50 litros A gente trabalha em torno de 40 litros Para a gestão operacional também Mas nesse caso Vou estar fechando um pedaço Então a gente também deu um pouco a vazão A bomba que foi trocada Deixa eu dar um zoom no vídeo Troquei essa bomba vermelha aí pessoal Vou colocar a máquina Seguimos aí pessoal, não liguei O GPS enxerga bem hoje Marcando uma média baixa E dá uma olhada O que eu fiz aí pessoal? Aumentei A quantidade de sementes aí Ele tem um tubo condutor de sementes que não funciona bem Então Então ele não marca corretamente Essa quantidade certa de sementes Sempre tem que analisá-la atrás Lá no disco aí Para ver se está Funcionando Corretamente A questão das sementes pessoal Seguimos Se Deus quiser Esse ano aí Seja uma safra abençoada Que abençoe a nossa região sul do Brasil Que a gente consiga Producir uma boa quantidade de soja aí Para a gente exportar também para os asiáticos Para a gente produzir o óleo Que o brasileiro consome O óleo é utilizado Muitas coisas, muitos alimentos O soja não é somente exportado Como o pessoal vem falando erroneamente Mas você faz muitas coisas com ele Seguimos produzindo Agricultura enquanto a gente tiver forças Quanto vale a pena para nós agricultores também E aí E aí E aí E aí E aí